Amiguinhos, primeiramente sim, todos muito, 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 muito bem-vindos à nossa plataforma VP. No encontro de hoje, português, literature, literatura. Antes de falar de literatura, propriamente dito, eu preciso dar uns passos com vocês na construção desse conhecimento. Então, vamos passo a passo para que a construção seja feita. O primeiro passo que eu preciso dar é que você entenda que a gente está dentro de um conjunto maior do que a literatura, que, na verdade, é a arte. Então, a arte tem como um dos seus braços a literatura. E aí eu dou um passo ainda anterior para que a gente, enfim, possa dar início ao nosso colóquio. Quando Hoffman, Nobel de Química, abriu o seu ciclo de palestras na Universidade de Berkeley, na Califórnia, ele disse há 36 formas de análise da realidade e a ciência é só uma delas. Uma delas. Eu não vou ser tão ousado quanto Hoffman e vou tão somente abraçar quatro formas de análise da realidade. a ciência a filosofia a arte e a religião. E o que as difere? A ciência precisa de comprovação no mundo natural. Então, sempre que houver a possibilidade de se fazer um experimento que seja mundial, a gente está diante de um argumento científico. por isso que o Feldman, Nobel de Física, com uma certa arrogância, eu diria, vai dizer ciência é física, o resto é coleção de selos. porque onde quer que no mundo você coloque uma esfera para descer um plano inclinado 30 graus, ela terá uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. é, portanto, um experimento um experimento que acontece no mundo natural e é passível de comprovação por quem quer que o faça. a religião não. A religião não precisa de uma comprovação no mundo natural. A religião, exatamente pelo seu avesso, precisa de uma não comprovação. porque a religião se baseia na fé. E a definição de fé é, abro aspas, qualquer certeza que dispensa provas. A ciência precisa de provas. A religião dispensa as provas. Por isso, Immanuel Kant debocha daquele que diz eu só vou acreditar em Deus quando houver uma comprovação. E por que Immanuel Kant debocha desse fulano? Porque o dia que houver comprovação da existência de Deus, Deus deixa de ocupar o campo da religião e passa a ocupar o campo da ciência. E aí, qualquer cenoura vai acreditar em Deus. Porque, ao olhar esse instrumento, é consenso universal de que estamos diante de um lápis. qualquer um que olhe para esse lápis e diga que é uma garrafa de água tem problemas neurais sérios. Então, Immanuel Kant tira sarro daquele que diz eu só acreditarei em Deus o dia que houver a sua comprovação. Uau, monstro! se comprovar vira ciência e se você virar ciência e você não acreditar, você é brasileiro. Se virar ciência e você não acreditar, você é brasileiro. Então, é um jogo. Então, eu quero que você entenda que não dá para colocar, não é fácil fazer dialogar essas duas lentes. porque a ciência precisa da comprovação e a religião dispensa a comprovação. Está claro? Então, é possível que haja aqui algum diálogo? É. É possível. Há, inclusive, um livro, livros que eu posso indicar, indicarei dois. Dois. Um, um diálogo do Frei Beto com o Marcelo Gleiser, o nosso físico hoje mais renomado no mundo. E um com ninguém menos que Chopra e Moldenov. Chopra e Moldenov. Um, livro livro nacional, um livro internacional que permitirá você contemplar as questões da espiritualidade e da ciência de uma forma bastante interessante. A outra forma de entendimento do mundo é a filosofia. A filosofia também não precisa propriamente de provas passíveis de comprovações experimentais. pelo menos não em laboratório como a ciência. A filosofia pressupõe argumentos muito bem estruturados e montados para a apresentação de uma ideia. filosofia. Por isso, quando se vai ler sobre a questão do gênero feminino na perspectiva da Simone de Beauvoir, isso deve ser feito entendendo que esse estudo está sendo feito à luz da filosofia. E quando o fizer na perspectiva de Pierre Bourdieu, será na perspectiva da ciência sociologia. O Pierre Bourdieu não dá um passo sem que haja uma tonelada de dados respaldando o seu passo, porque ele faz ciência. A arte, por sua vez, distanciando-se dos outros três, como cada um é distante, ocupa-se da expressão do humano. Aqui, de uma maneira grosseira, quase grotesca, a arte será a expressão do humano. E faz isso de muitas formas. Faz isso pela música. Não. Faz isso pela escultura. Pensem no Michelangelo, no Rodin, no Vitor Brecheret. Faz isso pelo cinema do Scorsese, do Woody Allen, do Tim Burton, para os mais refinados, do Godard, do Truffaut. Truffaut. faz isso pela dança. Pela dança. Faz isso pela dança de Pina Bausch, de Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev. faz isso pela pintura Monet, Caravaggio, Rupert. Vejam as pinturas do Rupert. Nossa! É de se perder ali por horas diante de um quadro. Então, seja na perspectiva da pintura, da dança, da escultura, do cinema, da música, da literatura, a arte se apresenta para tentar para tentar decifrar o que há de nós humano. Friedrich Nietzsche, um homem da filosofia, que coloca a arte em primeiríssimo plano, para ele, primeiro a arte, depois a filosofia. depois a ciência. Está claro? Ele diz, abro aspas, fazemos arte para não morrer de verdade. Você entendeu o trocadilho? Todas as vezes que, angustiado, você abre o seu Netflix, o seu livro, o seu livro com as imagens dos quadros do Rupert. O que você procura é um meio de não morrer de verdade. Não morrer de verdade porque os dados cruz nos matam um pouco todos os dias. Ouça o que eu estou dizendo. A gente só morre de tristeza. Todas as vezes que passou por algum momento muito difícil, você teve a sensação de que envelheceu. E a arte nos impede de morrer de tanta verdade. Mulheres de mortos, vírus. E a arte nos impede de morrer de verdade. Ela nos salva, nos acalanta. você pode não gostar do rock'n'roll, mas ninguém fica indiferente a uma guitarra distorcida. Está claro até aqui? Então, no primeiro passo, apresentamos as quatro formas de análise da realidade. Ciência, filosofia, religião e arte. É possível que elas dialoguem entre si? É, mas faça com cuidado. Porque são formas muito diferentes de análise da realidade. Muito diferentes. Tentar fazer da religião ciência, da ciência filosofia, da filosofia arte, da arte religião, da religião ciência, nossa, é um risco sério. Então, ao começar a discussão, pergunte-se que lente eu estou utilizando? Que lente eu estou utilizando? Feito esse primeiro passo, a gente dá um segundo para entrar no conceito da arte, que aqui de uma maneira grosseira e até grotesca, como já disse, foi apresentado como a manifestação, do humano. E aí, a grosso modo ainda, surgem três grandes perguntas sobre a arte. Aliás, uma grande pergunta sobre a arte e três grandes respostas. Para que serve? Para que serve? Pergunta muito comum no mundo em que a ciência ganhou mais força do que qualquer outra forma de vislumbrar o mundo. E é interessante que a ciência ganhou a disputa na forma de vislumbrar o mundo e a universidade é aquela que tem o direito de chancelar aquele que pode falar em nome da ciência. É lindo. A ciência, ouçam o que estou dizendo, a ciência ganhou, né, do século 17 para cá, a ciência vem tomando o lugar da filosofia, vem tomando o lugar da arte, vem tomando o lugar da religião, de modo que hoje o discurso científico é o discurso que tem mais força. Não há garantia de que será assim em mil anos, mas hoje é assim. E essa forma de entendimento do mundo, que é a forma científica, ela tem uma espécie de instituição, isso aqui foi a Martina quem fez, é um golfinho, é um golfinho, e ela fez para que eu mostrasse para vocês, que fique claro. Então, a universidade é uma espécie de guardião, guardião, guardiã, nesse caso, da ciência. Então, ela se dá o direito de chancelar aquele que pode e aquele que não pode falar em nome da ciência. Há aproximadamente 37 mil universidades no mundo e essas cerca de 37 mil universidades no mundo, cada uma delas tem o poder de chancelar quem conhece e quem não conhece, quem pode e quem não pode falar em nome da ciência. É claro que há entre elas uma gradação. Uma gradação. Se eu dissesse para você quem vai falar de literatura hoje foi formado em Harvard, não. Antes de entrar, ele já seria aplaudido. Ele seria aplaudido pelo que não disse. antes de entrar. Ele já seria aplaudido. Ele seria aplaudido pelo que não disse. Porque foi formado em Harvard. E você vai dizer, mas é claro, Harvard é a universidade número um das 37 mil. É, mas lembre-se que foi ela quem criou o ranking. E ninguém aqui criaria um ranking para ser segundo lugar. Né? Claro. Então, a UFRJ ocupa a posição 100 no ranking criado por Harvard, que é a primeira. Se a UFRJ criasse o ranking, a UFRJ seria a primeira e Harvard apareceria sei lá em que posição. Então, a universidade chancelou, capturou, roubou, como chama? Como chama? Alienou de todos nós o direito de dizer quem conhece e quem não conhece. se eu disser que quem vai entrar aqui para falar de literatura é doutor, nó, é mestre, nó, já te dá um outro patamar. Um outro patamar. Impressionante. Maravilha. Na contramão disso, a arte precisa se defender. Então, aqui ninguém ousaria perguntar para que serve ciência. Quer dizer, mais ou menos, no Brasil tem gente se perguntando. Mas, dadas as condições normais de temperatura e pressão, ninguém pergunta para que serve ciência. Mas, é muito comum as pessoas perguntarem para que serve a arte. e a arte precisa se defender nesse tribunal. Para que serve música, teatro, pintura, escultura, dança, literatura e cinema? Pegando aqui as sete artes propostas por Ricciotto Canudo em 1912. Foi ele que propôs essas sete categorias como arte. E é por isso que cinema é conhecido como sétima arte, caso isso não comece. Então, daremos três respostas. A primeira resposta, a arte serve para entreter. A arte serve para divertir. A arte serve para encantar. a arte serve para entusiasmar. A arte serve para você não morrer de verdade. A arte é quando você vai assistir um filme da Marvel. Sai de lá sem nenhum jaume de reflexão. Mas sai de lá mais alegre para quem gosta, é claro. A arte é quando você ouve uma música que só te faz dançar. A arte é quando você está diante de um quadro e aquilo te alegra. E você senta, daqueles cinemas que tem um sofá, daqueles museus que tem um sofá diante, um banco diante do quadro e você fica ali durante três ou quatro horas só admirando. A arte então serve para entreter. Então quando alguém perguntar para que serve a arte, você vai responder para o entretenimento, para a diversão, para o encantamento. Por outra via, você pode entender a arte como um instrumento de politização, de conscientização. Uma forma, um meio de se levar conhecimento ao outro. Pablo Picasso. Eu não pinto o quadro, eu crio instrumentos de guerra. Inclusive, reza a lenda, provavelmente é mentira, que assim que apresentou Guernica, aquele quadro imenso que retrata o ataque nazista à cidade de Guernica, na Espanha, em 1936, se não me falha a memória. Um soldado alemão para diante do quadro e fica a admirá-lo. Picasso para o seu lado e o soldado alemão comenta belíssimo o quadro, não? O senhor sabe quem pintou? E Picasso teria respondido vocês. Vocês. Nesse caso, a arte desocupa o lugar do entretenimento e passa a ocupar o lugar da conscientização. da conscientização. É quando a arte te desmonta. É quando você pega uma privada e coloca no meio do museu. por que você pegou uma privada e colocou no meio do museu? Porque quando você vai ao banheiro e você encontra a privada, a privada está no único lugar que ela poderia estar, que é no banheiro. E isso não lhe causa reflexão. Porque a reflexão para que seja causada antecede o ato do estranhamento. Você não vai refletir se não estranhar. Qualquer que seja a reflexão, ela é resultante de um estranhamento. E ninguém estranharia uma privada no banheiro. Mas quando você pega a privada e coloca no meio do museu, isso lhe causa estranhamento. E então quando você para para pensar sobre a privada, inclusive pensar que seu nome é curioso, porque a privada pressupõe um lugar privado. Por que estaria num lugar público? E a partir daí você desenrola perguntas interessantíssimas. Não sei se você está entendendo, estamos no colo de Duchamp. Estamos no colo de Duchamp. Porque quando você pega e desloca a coisa do seu lugar natural é quando você se faz perguntas. E aí a arte vai criando meios de você repensar o cotidiano. Então você vai olhar como nunca olhou, você vai pensar como nunca pensou, você vai fazer como nunca fez, você vai ouvir como nunca ouviu. Então quando eu coloco uma orquestra tocando Beethoven no centro do Rio de Janeiro é a arte em ação. Porque se você pega Beethoven para tocar no teatro municipal, todos que estão ali estão ali com a escuta voltada para aquilo. Mas quando eu pego a arte e coloco a arte no meio da cidade às 17 horas e ofereço a todos a possibilidade da escuta de uma das sinfonias de um dos homens mais geniais do planeta a arte cumpre a sua função de causar estranhamento. Então você vai olhar aquilo e vai estranhar e quando você estranhar você vai refletir e quando você refletir bioquimicamente falando você refaz sinapses você fica mais inteligente você fica mais esperto fica mais astuto e aí você entende porque que a arte é limitada aos ricos. porque não há nenhum interesse que a arte alcance aqueles que possam fazer reflexões mais elaboradas sobre o cotidiano que virem. Seria uma tragédia se você aos 18 anos na periferia começasse a questionar o seu entorno. imagina se você começa a se perguntar sobre a sua vida sobre o que você quer de fato imagina se você começa a ler o que ninguém lê estudar o que ninguém estuda e a partir daí pensar sentir e agir como ninguém pensa sem diário o trabalho que você daria para as agências reguladoras família descabelada igreja descabelada escola descabelada estado descabelado porque você foi posto para pensar sentir e agir da maneira única como você é e não como parte de um rebanho imagina se você ouve Caetano abro aspas vaca profana põe teus cornos para fora e acima da manada fecho aspas imagina que trabalheira você daria para o mundo melhor manter você aí acreditando nesse mundinho confiando muito mais em experimentos de laboratório do que do poder da música clássica é melhor acostumar você com acordes simples com filmes burros com pinturas sem graça porque se eu entusiasmar você ao ouvir música de qualidade com acordes refinados cinema de qualidade que foge do blockbuster danças de qualidade trazidas trazidas por Deborah talvez você comece a pensar sentir e agir para fora da manada e aí você vai dar muito trabalho deixa como está continua com seu Netflix blockbuster não vá na aba dos filmes estrangeiros tem Marvel para você continuar sendo só mais um massa de manobra por isso que é massa porque pode ser modelado continuo ouvindo a sua musiquinha da rádio oferecida para você as 10 mais porque fizeram você acreditar que a maioria que vence mas a maioria só se estrepa porque precisa manter uma minoria que tenha acesso a isso tudo no poder está claro mas há uma terceira resposta para o que é arte e a terceira resposta é quando alguém perguntar para que serve arte você devolve para que serve alguém pergunta para que serve a arte você devolve para que serve serve para nada a arte é um fim em si mesmo da mesma forma que não serve para nada o cafuné da mesma forma que não serve para nada o pôr do sol da mesma forma que não serve para nada o beijo na boca da mesma forma que não serve para nada o sorvete dissolvendo nas suas papilas gustativas serve tão somente para ser ser Caetano Veloso diz mexe qualquer coisa dentro doida qualquer coisa dentro doida mexe não se aveste não baião de dois deixe de manha deixe de manha pois sem essa aranha sem essa aranha sem essa aranha nem a sanha arranha o carro nem o carro arranha a Espanha meça tamanha meça tamanha esse papo esse papo seu já está de manhã e você canta qualquer coisa e fecha o olhinho ó fecha o olhinho mas se não tem nenhuma utilidade qual é a utilidade? é porque o que há de mais importante na vida não tem utilidade o que há de mais importante na vida não tem pra quê o que há de mais importante na vida não tem pra quê porque o pra quê é a coisa em si aquilo é a finalidade se alguém disser para você eu quero comprar um carro você pergunta pra quê? se alguém disser para você eu quero comprar uma caneca você pergunta pra quê? se alguém disser para você eu quero comprar uma casa você pergunta pra quê? se alguém diz para você eu quero ser feliz você não pergunta pra quê? eu quero encontrar o grande amor você não pergunta pra quê? porque a coisa é o fim em si mesmo ela não é o meio para ela é o fim. E se não é o meio para, ela é o fim, ela é o que há de mais nobre. Por isso, Friedrich Nietzsche coloca a arte no panteão da forma de reflexão, no panteão da forma de pensamento, no panteão da forma de análise do mundo. É quando a coisa em si é em si a sua utilidade. Ela não é o meio para, ela é o para. Tá claro? Então, demos o primeiro passo apresentando as quatro formas de análise da realidade. Demos o segundo passo entrando na arte e tentando encontrar uma justificativa para a sua existência. E vamos para o terceiro passo. Dentro de todo esse universo que é a arte, a gente vai tratar de literatura. Dentro de todo esse universo que é a arte, a gente vai tratar de literatura. Só um segundo. O que acontece é que a literatura acaba por ser uma arte muito ingrata. De alguma forma, toda arte é, porque tomando essa ideia que criamos aqui da arte, aquilo que expressa o humano, quando sai daqui, sai menor. Quem quer aqui que tenha dito algo para alguém que tinha muita importância, ao sair daqui, fica menor. O Freud diz o discurso empobrece o sentimento, o discurso empobrece o pensamento. Quando a gente coloca para fora, já sai menor. Quem aqui já teve necessidade de escrever para alguém e depois que lê percebe, poxa, ficou menor. Quem aqui teve necessidade de falar alguma coisa para alguém, mas ao falar diz, poxa, ficou menor. Ficou menor. A literatura, então, ela cumpre essa árdua tarefa de tentar expressar com palavras aquilo que está aqui. A gente tenta resolver o problema com a gramática ao criar os substantivos concretos e abstrados. Então, o substantivo é aquilo que tem substância, substantivo é aquilo que dá nome à coisa, substantivo é o que tem substância, é o que dá nome à coisa, mas tentamos classificá-los em concretos e abstratos. Então, por exemplo, fada é um substantivo concreto ou abstrato? Concreto, concretíssimo. Quando eu digo fada, você pensou na fada, colocou até o chapeuzinho de cone com um lacinho. Mas, quando eu digo perdão, você não pensa em nada. Quando eu digo amor, quando eu digo amargo, quando eu digo música, te falta, te falta. e aí estamos diante de um substantivo abstrato. E é justamente na tentativa de dar concretude a essa abstração, a partir da escrita no papel, que a literatura vai cumprir a sua tarefa, a sua atividade. Então, é de uma dificuldade enlouquecida. para tratar dessa dificuldade, eu vou cometer uma insanidade, um desatino, uma irresponsabilidade. E vou trazer para vocês um livro meu. E por que é um desatino, uma irresponsabilidade? Porque não tem nenhuma relevância. consciência. Então, não deveria fazer isso. Mas a aula é minha, né? Então, vou fazer. Esse livro se chama Reinvente-se, é de minha autoria. O processo de nascimento do livro eu conto no prefácio. Quem quiser, ele está disponível no meu Instagram. um minuto? Minha filha acabou de chegar? Obrigado, filha. Tá bom, obrigado, filha. Pode tomar conta, ela sonha. Tem que tomar conta, senão ela sonha por aí. Tá bom. Tá. Então, agora eu tenho que tomar conta para a pulseira dela que sonha. Olha a responsabilidade. Então, voltando, voltando ao colóquio anterior, você encontra esse livro no meu Instagram. Pode baixar lá à vontade. Quem quiser o livro físico vai ter que esperar um pouquinho porque por ocasião dos problemas virais e gafanotais estamos de quarentena. Então, eu vou usar essas páginas para tentar dar conta de, num primeiro momento, explicar o problema associado à escrita propriamente dita. Eu abro o livro com uma frase que é, abre aspas, não gosto de me explicar, prefiro que me interpretem. Isso é de uma verdade incrível. e aí, logo, a seguir, você encontra uma nota onde eu dou um aviso para quem resolver encarar essas páginas. e eu digo, ou melhor, o autor diz, quando tudo estiver acabado, escrever sem preocupação de ordem, propôs Albert Camus no seu livro Primeiros Cadernos. Ele morreu antes de cumprir o desejo dessa orgia anárquica de sua escrita. Eu estou tendo a chance de fazê-la antes do fim. É isso que você vai encontrar aqui quando resolver seguir adiante. não espere linearidade. Espero tão somente poder oferecer a você uma ou outra frase bem construída, sólida, limpa, verdadeira e que lhe faça bem, como uma alufada de ar puro, uma bofetada de vento. Foi? Você segue adiante. Vem o sumário com os seus capítulos reinvenções de Platão a Bauman, vacas e hipogrifos, aprendizados e prazeres, amores côncavos e complexos, prosas, versos e subversões, entre gregos e baianos, arte, manhas e literatura, ventos, velas e direções. São os capítulos desta obra. Você vai passar pelo prefácio e, enfim, vai chegar ao texto que me fez trazer o livro para esta aula. A tentativa desse texto é mostrar a dificuldade que temos em escrever. Vou aproveitar para lembrar das categorias de livros que temos que valem menção aqui. Esse é um livro de crônicas. E o livro de crônica é muito pouco ambicioso. Ele pretende oferecer para você uma, duas, três páginas no máximo. Aqui são todos de uma página só. Ele pretende oferecer para você uma, duas, três páginas sobre uma reflexão cotidiana. Ele não tem pretensões maiores do que essa. Os livros de poesia são mais complexos. Costumam exigir maior capacidade intelectual do leitor, maior capacidade de intertextos, interpretação. Aquilo que se convencionou chamar de romances são os livros que têm começo, meio e fim e personagens. Os romances costumam encantar pela forma como foram escritos e ou pela qualidade da história. Então, tem romance que é muito encantador pela qualidade da história. E tem romance que é muito encantador pela qualidade da escrita. E tem romances que são encantadores pelos dois. E, óbvio, tem aquilo que a gente chama de livro ruim, que não encanta nem por um lado, nem por outro. Então, há os livros de crônicas, os livros de poesia, os livros de romance, livros técnicos, aqueles que a gente cita muito aqui durante as aulas, Pierre Bourdieu, Simone de Beauvoir, Emmanuel Cantri, René Girard, e assim por diante. São livros técnicos, livros que vão trazer para você um saber mais técnico. Há ainda aqueles que as pessoas chamam de livros de contemplação, que são livros de fotografia, livros de arte, que são aqueles livros que você utiliza para contemplar fotos, contemplar imagens, ou contemplar quadros. Acabam sendo, de certa maneira, livros de decoração, muitas vezes. Esse aqui é um livro de crônicas, e o que vou ler agora é uma das crônicas, na verdade, a primeira crônica que abre o livro. O título Passam Passarinhos. Aliás, uma dica para quem for ler o livro, atenção aos títulos. Passam Passarinhos. Há dentro, nesse instantezinho de agora, uma crônica que não quer sair. Há um punhado de pensamentos em revolução gritando para o ser expresso em palavras sem que eu seja capaz de dar voz ou vez a ele. Encontram aqui e ali um jeito de me convencer da importância. Querem ganhar o mundo esses pensamentos que agora são meus para serem de você que me lê. Está clara a ideia? Então, os pensamentos estão na cabeça do autor se degladiando para ver quem vai conseguir sair. Esse é o jogo. Os pensamentos estão na cabeça do autor se degladiando, brigando entre si para saber quem é que vai sair. Porque aquele que conseguir ganhar a expressão deixa de estar preso para estar solto e agora passará a ser seu que o prenderá novamente para então soltá-lo. Que passará a ser de outro que o prenderá novamente para então soltá-lo. E de prisões e solturas os pensamentos vão ficando mais complexos e elaborados. Para isso servem os diálogos. Então, há cá dentro nesse instantezinho de agora uma crônica que não quer sair. Há um punhado de pensamentos em revolução gritando por ser expresso em palavras sem que eu seja capaz de dar voz e vez a ele. A ele, ao punhado. Encontram aqui e ali um jeito de me convencer da importância. Querem ganhar o mundo esses pensamentos que agora são meus para serem de você que me lê. Quando os pensamentos saem pelas portas dos sentidos e ganham o mundo, ganham uma espécie de autonomia, ganham liberdade. Cá onde estão dentro de mim são presos, são incapazes de vislumbrar o mundo por um olhar que não seja o que dou. cedo aos meus pensamentos o melhor que tenho para oferecer. Mas é sempre pouco porque os pensamentos são de ganhar infinito. Então, na hora que o pensamento ganhar expressão na escrita, na hora que o pensamento ganhar expressão na fala, na hora que o pensamento ganhar expressão em algum dos sentidos, ele perde força. Diz Freud, perde força. Os que pensam bem dão viveiro maior ao pássaro que prende. Pássaros são para as infinitudes, uma vez presos serão sempre menores do que livros. Em viver os maiores, um pouco menos presos. Então, aqueles que pensam bem se articulam um pouco melhor, como se oferecesse um viveiro maior. Mas não deixa de ser viveiro. Quem nasceu para o infinito não se contenta com menos que o infinito. Enquanto estão cá dentro, nessa crônica que insiste em não sair, os pensamentos que são meus são pássaros limitados. Feitos para o infinito, digradiam-se nesse instante de agorim. Querem todos o infinito. Anseiam todos por acessar você que me lê agora e poderá dar a eles outro ver que não o meu. Os pensamentos, diz o autor, têm sede de infinito. Eu poderia aprofundar isso citando Deleuze. Deleuze foi chamado para fazer curadoria no Louvre. No Louvre. Se não me falha a memória pelos idos de 1992. Por ocasião do chamado, teve um problema na vista e quase ficou cego. Chegou a faltar a primeira reunião. Quando, enfim, o acordo foi fechado, não podia ser diferente. Ele fez uma obra, ele fez uma curadoria sobre visão. E daí nasceu um texto genial do autor. Veja, 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 veja. Ele diz, ao escrever, é como se estivéssemos tateando aquilo que ainda não encontramos, mas estamos a procurar. Nossa! Já foram isso? Quando você vai escrevendo e o pensamento vai se construindo na medida que você escreve e o pensamento vai se delineando na medida que você escreve como um cego que vai tateando em busca daquilo que procura. é espetáculo! É isso que é literatura! É isso que é literatura! É quando você vai escrevendo, escrevendo e vai tateando no escuro, vai tentando encontrar. Eduardo Galeano diz, é quando você entra na casa sagrada das palavras e você prova uma palavra e diz doce demais, prova outra palavra e diz salgada demais, prova outra palavra e diz amarga demais, prova outra palavra e diz essa está exata para o que eu quero. E aí você vai então cuidando das palavras para compor uma forma de pensar, compor uma forma de entender o mundo, compor uma forma de vislumbrar o mundo. Por que aquele que lê tende a escrever melhor? Porque aquele que lê tende a pensar melhor. Tende a pensar melhor. Estou me fazendo claro? É um esplendor. Por isso que toda leitura é uma releitura. Por que toda leitura é uma releitura? Porque quem quer que leia, lê aquele que já leu. Então o autor deste livro leu o mundo. Quando você ler esse autor, você vai reler o mundo. porque você vai ler na perspectiva daquele que leu. Toda leitura é uma releitura. Porque você vai ler aquele que leu. Então esse autor leu o mundo e escreveu. Você vai ler o que ele leu. Portanto, você vai reler. Se você lê um livro traduzido, você faz uma releitura. Dois Toievs que leu o mundo. Escreve Crime e Castilho. O tradutor lê Dois Toievs que portanto o relê e reescreve. E agora você lê o que o tradutor escreveu. É uma releitura. Re releitura. Está claro? Feito esse preâmbulo, eu preciso lembrar a você que aquele que escreve é um eu lírico. E é muito fácil explicar eu lírico. Se todo cantor de pagode tivesse sofrido aquilo tudo, não existiria cantores de pagode. Se todo cantor sertanejo, cantora sertaneja, tivesse sofrido aquilo tudo, não existiriam cantores e cantoras sertanejos, sertanejos. Porque quem escreve é o eu lírico. Quem escreve é alguém descolado do autor. Do autor. Vou citar Chico Buarque de Holanda. se se você acredita que tudo que eu escrevi eu vivi, você enriquece a minha biografia, mas me empobrece como escritor. Se você acreditar que tudo que escrevi eu inventei, você empobrece a minha biografia, mas me enriquece como escritor. quanto a mim, diz Chico Buarque e diria eu, inventei tudo. Tudo. E vou trazer um exemplo para que fique claro o que acabei de dizer. É de ninguém menos que Fernando Pessoa os versos que trarei agora. Observe que demos um salto fabuloso. Saímos do nada, uma espécie de momento que antecede o Big Bang, título do prefácio do livro do professor Vitor Quintan para o tudo que é Fernando Pessoa. e Fernando Pessoa vai dizer o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera e sente. E os que leem o que escrevem na dor lida sentem bem. não as dores que ele teve, mas justamente as dores que ele não tem. Nossa! Porque quem escreve é o eu lírico. Quem escreve é o eu lírico. Está claro até aqui esse preâmbulo imprescindível para agora navegarmos pelas águas da literatura? Primeiro, as quatro formas de entendimento do mundo. Depois, no segundo passo, um entendimento melhor sobre arte. Vale, inclusive, ler, assistir a nossa aula de filosofia sobre arte. Em terceiro, um ingresso na literatura, identificando o seu desafio, que é colocar no papel aquilo que se sente e pensa e o entendimento de que aquele que escreve o faz na perspectiva que não é a sua, mas do eu lírico, uma espécie de personagem de si mesmo. Pode acontecer de uma escrita ser feita por uma espécie de alter ego, um outro eu, um outro eu. O livro Verônica Decide Morrer do prestigiadíssimo autor fora do Brasil, Paulo Coelho. Prestigiadíssimo mais fora do que dentro. É o segundo autor mais lido do mundo. Pertence, inclusive, à Academia Brasileira de Letras, apesar de todo o seu preconceito. sigamos agora para a literatura onde trataremos de cada uma das escolas literárias. Eu quero que você se lembre que, um, as escolas literárias, antes de serem literárias, são escolas de arte. Então, barroco, arcadismo, romantismo, parnasianismo, realismo, naturalismo, simbolismo e modernismo, as oito escolas sobre as quais falaremos, elas, antes de serem da literatura, elas são das artes. Então, existe uma arte barroca, inclusive, uma literatura. Existe uma arte arcade, inclusive, uma literatura. Existe uma arte romântica, inclusive, a literatura. significa, portanto, dizer que a música, a teatro, a dança, as culturas, as pinturas sobre cada uma dessas histórias. Segundo ponto importante para o entendimento dessa aula é cada escola trataremos sobre os seguintes aspectos. Esse é o golfinho feito pela Martina. 1. Contexto internacional. 2. Contexto nacional. 3. Características gerais. 4. Principais autores. Está claro? Então, em cada uma dessas escolas faremos contexto internacional, contexto nacional, principais características e principais autores. a título de reflexão pragmática, quase maquiavélica, para entender a piada, assista a aula de moral e ética de filosofia. Por que é tão importante essa sequência, esses quatro passos? Porque na hora que você abrir a prova, você vai direto no autor. Identificados os contextos internacional, nacional, nacional, características gerais, você flutua. Você pode voar baixo na questão. Sigamos. A gente começa com o século 16, 17, com o barroco. Começamos com uma piada de qualidade. A nossa sorte é que bar era barroco, mas era compositor. Porque se fosse cantor, imagina o problema, barroco. era barroco, mas para sua sorte, compositor, porque se fosse cantor, geraria um problema. Barroco. Piada muito boa, muito boa, muito boa, de qualidade. É esse tipo de coisa que a Moinhos queria ter acesso ao propor a sua fala de caráter dúbio até certo momento, mas rapidamente explicado. Sigamos. Vamos lá. Então, a gente começa com o barroco. Sigamos. Barroco. Séculos 16 e 17, contexto internacional. Já aprendemos. Crise feudal, expansão marítima, formação do Estado-nação, mercantilismo, renascimento e humanismo, reforma e contra-reforma, colonização. Contexto nacional, colonização, Brasil açucareiro. Portanto, quais serão as características gerais? Eu quero que você entenda que esse homem e essa mulher do barroco, do tempo do barroco, estão profundamente angustiados. Afinal de contas, o que está certo? A Igreja Católica Romana ou os homens da Reforma? Sendo os homens da Reforma, quem está certo? Lutero? Calvino? Henrique VIII? Os anabatistas? Nox, Wesley, não bastasse isso, o antropocentrismo humanista joga a gente no colo da revolução científica. Será que a religião está errada e o que está certo é a ciência? Esse homem e essa mulher do século 16 e 17 são duais, são prolixos, são de difícil entendimento, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Os processos de colonização trouxeram povos que ninguém conhecia. Afinal de contas, o Deus cristão vale para o Deus indígena? E se não vale, por que nunca foi apresentado para eles? Como fazer para apresentar? Como podem ser mais cordiais que nós se nós temos as palavras e ele não? está claro? E aí, então, o que eu vou encontrar como característica geral do barroco? Dualidade, preocupação enorme em manifestar as emoções, subjetividade, presença de um binômio, culpa, arrependimento, ouçam Gregório de Matos, pequei, senhor, mas não porque, em pecado e da vossa alta a clemência me despido, pois quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ele rouba no jogo, ele inverte, ele troca, ele primeiro não sabe se pecou ou não pecou, mas uma vez que tenha pecado, ele tem que perdoar a Deus, porque afinal de contas, cria as condições para que aquilo aconteça. O homem e a mulher do século 16 e 17 são profundamente duais. Não uma dualidade, mas um dualismo. Sempre que falarmos de dade, é positivo. Sempre que falarmos de ismo, é negativo. Tá bom? É, porque o ismo pressupõe uma atitude radical. Radical. Então, dualismo, uma coisa ou outra. Dualidade, dualismo, uma coisa ou outra. Dualidade, uma coisa e outra. Eu não sei se você parou para pensar, mas somos duais, sofremos de uma dualidade, somos a um só tempo, bons e maus. Bons e maus. Né? Dualidade e dualismo ou. Tá claro? principais autores, o já citado Gregório de Matos Guerra, no campo da poesia, no campo do jogo das palavras, no campo do encantamento com os seus sonetos, também conhecido como boca do inferno pela sua capacidade de irritar as pessoas, dois, é muito comum se dizer que o Gregório de Matos Guerra teve três fases, uma fase amante, uma fase satírica e uma fase sacra. Há quem defenda que não, que ele só teve uma fase amante e uma fase satírica. Eu faço parte desse grupo. Se olharmos atentamente aquilo que chamam de fase sacra, é ele sempre burlando as leis, é sempre gastando com o Deus cristão. Na outra ponta, o fantástico, o espetacular, o maravilhoso, o sensacional, eu não sei se você percebeu, mas eu sou fã do cara, Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. Se você não é católico romano, mesmo que você não seja cristão, vale muito a pena se debruçar sobre as obras do Vieira. É de uma genialidade descomunal. É de se apreciar, é de se apreciar. Nossa! Se estiverem diante dos sermões, leia-os, mas não tenha pressa. Eu estou falando de duas, uma, duas horas degustando três ou quatro páginas. Não tenha pressa. É Padre Antônio Vieira. Uma preocupação muito mais com a prosa, uma preocupação muito mais com o jogo de ideias. Eu vou te dar a chave do castelo para você entender Vieira. A chave do castelo para você entender Vieira. Os sermões do Vieira são sermões, portanto, eram lidos por ocasião dos cultos católicos romanos, também conhecidos como missas, e eles são cíclicos, cíclicos. Então, ao ler o Vieira, eu quero que você observe que ele vai fazer esse movimento. Então, ele fecha sempre da maneira como ele abriu. Ele fecha da maneira como ele abriu. é de um didatismo irritante. Irritante. Eu fico lendo Vieira e fico pensando eu vou levar esse verso para adiante. Eu tive coragem na última quarta-feira de levar um verso de Mateus para o CLP. como como não fui apedrejado por ter feito esse movimento, devo até usar a fazer de novo. Porque a luz de homens como Vieira, Agostinho de Ipona, Anselmo, Tomás de Aquino, temos a oportunidade, Calvino, Nox, temos a oportunidade de fazer leituras muito particulares dos versos. A segunda escola que entraremos, já estamos no século XVII, é o Arcadismo. Arcadismo vem de Arcádia. Arcádia é onde morava o Deus Pan. O Deus Pan é um único ou um dos poucos deuses do Olimpo que não moram no Olimpo. O Deus Pan mora nos campos, mora nos pastos, por isso ele é cuidador dos pastores. Só que o Deus Pan é muito feio, é muito feio. A questão fundamental é que ele não tem problemas com a própria feiura. de modo que ele se diverte com ela. Então é muito comum Pan aparecer diante das pessoas e colocar as pessoas em estado de pânico. Então Pan aparece para as pessoas e coloca as pessoas em estado de pânico. Entre as muitas características inadequadas do Deus Pan, havia uma de se aproveitar das ninfas sem que houvesse aquiescência da outra parte. Eu não sei se você me entendeu com clareza. Então era muito comum o Deus Pan se aproveitar das ninfas sem que houvesse aquiescência da outra parte. Certa vez, certa data, o Deus Pan vai se aproximando de uma ninfa até que essa ninfa se vê na beira de um penhasco. E aí ela está na beira de um penhasco, Deus Pan se aproximando, ela na beira do penhasco, Deus Pan se aproximando, e ela tem duas opções. Ou ela se entrega para o Deus Pan, ou ela pula do penhasco. Ela resolve pular do penhasco. O Deus Pan então desce e a vê morta. Do sangue que sai do seu corpo, o sangue que sai do seu corpo fertiliza o solo. E ali nasce uma planta parecida com um bambu. dali o Deus Pan pega aquela planta e faz uma flauta. Essa é a conhecida flauta de Pan que você vai ouvir muito nas obras de Debussy. Quem tiver a oportunidade de ouvir a música clássica de Debussy terá oportunidade de ouvir a flauta de Pan. Outro dia eu volto para contar mais dessa história porque logo depois disso ele fica amigo de Midas e terão uma pendenga com Apolo interessantíssima. Interessantíssima. Eu falo disso em outro dia em uma aula sobre mitologia grega. Acontece que Deus Pan era então o responsável pela Arcádia. Por isso o arcadismo fala do campo. Por isso o arcadismo trata desse lugar. Qual é o contexto internacional? século XVIII já aprendemos iluminismo, fisiocratismo, revolução industrial, revolução francesa, revolução americana. Ora, se estamos diante da revolução industrial e da intensificação dos processos de colonização, estamos diante do nascimento da cidade. Contexto nacional, contexto de Brasil minerador, rebeliões nativistas, em emboabas, mascates, Beckman, Felipe dos Santos, movimentos de libertação nacional, conjuração baiana, inconfidência mineira. Por isso que todos os inconfidentes eram árcades. Nem todo árcade era inconfidente, mas todos os inconfidentes eram árcades. Por isso que só no Brasil o arcadismo tem tons politizados. No mundo o arcadismo não tem tons politizados, mas tem no Brasil, porque era o Brasil minerador, era o Brasil pré-período joanino, era o Brasil influenciado pelas ideias iluministas do século X. Características gerais são dadas, porque se o anterior era subjetivo, o próximo vai ser objetivo. Se o anterior era emocional, o próximo vai ser racional. Se o anterior era teocêntrico, o próximo vai ser antropocêntrico, porque profundamente influenciado pelas ideias iluministas. Para exemplificar o barroco, eu vou em Zé Rodrigues, na voz de Elis Regina. Eu quero uma casa no campo, um lugar ideal, pau a pique e sapê. Então, o campo se sobressai à cidade, o campo é mais legal que a cidade, o campo é mais interessante que é cidade. Por isso, palavras como fugere urbem, fuja da cidade, carpe diem, aproveite o dia. Quem aqui já teve a oportunidade de ir para o sítio da tia vai lembrar. Primeiro dia é um espetáculo, você vê, tira leite da vaca, você toma banho de piscina e você anda a cavalo. O segundo dia é muito legal. Você vê, tira leite da vaca, você toma banho de piscina e anda a cavalo. O terceiro dia é legal, você tira leite da vaca, você anda na piscina, o quarto dia... Do quinto dia em diante é o inferno, porque o tempo não passa mais. E por que o tempo não passa mais? Porque o campo difere da cidade. Nesse momento, sob a tutela de Deus Pan, sob a tutela daquele que cuida da Arcádia, por isso o arcadismo, o campo é muito mais legal que a cidade. Autores de relevância, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. Aqui vale fazer menção ao Cláudio Manuel da Costa, que era um confidente e foi suicidado, se é que você não entende, e Tomás Antônio Gonzaga, que foi exilado na África. O problema é que deixou aqui o grande amor da sua vida, Maria Doroteia. Então, Tomás Antônio Gonzaga, inconfidente, agora degredado, passa a escrever cartas na forma de poesia chamada de miras para sua amada Maria Doroteia. Daí nascem as liras de Dirceu para Marília, de Tomás Antônio Gonzaga para Maria Doroteia. Está claro? Passemos para o próximo estilo romantismo. Estamos na primeira metade do século XIX e você sabe bem. Contexto internacional, Era Napoleônica, Revoluções Liberais de 1820, 30 e 48, fim dos absolutismos mercantilistas, início das democracias liberais e, sobretudo, a ascensão de uma nova classe chamada burguesia, que precisava de uma arte que contemplasse a sua existência. como a burguesia nasce do terceiro estado, como a burguesia nasce dos servos, essa arte que possa contemplá-la precisa ser de fácil acesso. Precisa ser uma arte que você compreenda com facilidade. Por isso, o romantismo não virá só na forma de poesia, virá também na forma de prosa. e na sua forma de prosa tem uma estrutura muito bem montada. Há um herói, há um vilão e há uma mocinha. Há um herói, há um vilão e há uma mocinha. Há quem diga, inclusive, que foi o romantismo que nos ensinou a ser românticos e não o contrário. Daí nasce a necessidade de se amar, daí nasce a necessidade de se ter alguém. Daí nasce a necessidade de se ter alguém próximo. Daí, inclusive, nascem os contos de fadas, que é quando os irmãos Grimm resolvem tirar da oralidade europeia e colocar na escrita obras como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, A Princesa e o Sapo e assim por diante. O amor romântico nasce junto com o romantismo. A partir daí, você passa a se sentir a princesa que espera o príncipe, inclusive com consequências sociais muito interessantes. Se você parar para pensar, de maneira muito geral, os rapazes procuram a sua princesa encantada adormecida. Ele quer chegar e achar que você antes dele só dormiu. por isso é muito sábio para as moças ter apenas o namorado atual e o ex. Ponto. E o que aconteceu antes? Não é da sua conta. Porque na tradição os rapazes aprenderam a procurar uma princesa encantada, aquela que acordará sob o seu beijo. eu não sei se você entendeu. A Chapeuzinho Vermelho come a maçã, dorme e acorda sob um beijo de que tipo? Não, não. A Bela Adormecida, desculpa. A Bela Adormecida come a maçã, dorme e acorda sob um beijo sobre um beijo apaixonado. Dorme a Branca de Neve, dorme a menina, acorda a mulher. A maçã é a sexualidade. Inclusive retratada assim em Gênesis, apesar de em Gênesis não ser maçã, ser um fruto. Então, dorme a menina, acorda a mulher. A maçã é a sexualidade. Está claro? Então, nasce a prosa para atender as demandas dessa nova classe que surge e quer ler e está aprendendo a ler. E nasce a poesia. A poesia e a prosa românticas terão alguns panos de fundos muito interessantes. Primeiro, a ideia do herói, depois, uma ideia de liberdade de escrita, mas muito importante dizer, uma mulher nuvenzinha. Eu quero muito que você entenda que o romantismo trabalha com o conceito de uma mulher nuvenzinha. É uma mulher que não existe de fato. Vinícius de Moraes chega a escrever um texto cujo título é Receita de Mulher e começa assim, as muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. É preciso qualquer coisa de alta costura. Diz Nádegas é importantíssimo, uma mulher sem Nádegas é como um rio sem pontes. Então, ele vai descrevendo ali uma receita de mulher, uma receita de mulher. Aliás, o Vinícius era muito bom em pensar mulheres que só existem no seu pensamento. Vale mencionar que o Vinícius se casou nove vezes, no papel, fora as tretas. Ouçam o que o Vinícius espera de uma namorada. Ouçam o que o Vinícius espera de uma namorada. Se você quer ser minha namorada, ah, que linda namorada você poderia ser, se não quiser perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. Mas se mais que namorada você quer ser a minha amada, mas amada, amada mesmo para valer, aquela pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual sequer morrer, você tem que seguir o meu caminho e talvez o meu caminho seja triste para você. Porque teus olhos terão que ser só dos meus olhos e os teus braços o meu ninho do silêncio de depois. E você, a minha estrela verdadeira, minha amiga e companheira do infinito de nós dois. Olha, onde ele vai arrumar uma mulher dessa? É uma mulher nuvezinha, uma mulher idealizada, idealizada. Então, lembrem-se, o príncipe encantado espera encontrar essa princesa. E, por outro lado, curiosamente, para um pouco o que está fazendo e foca no Vitão, por outro lado, curiosamente, influenciados que somos por esse período, as princesas encantadas também esperam esse príncipe. Ou, filmes como 50 tons não faria tanto sucesso. Livros como 50 tons não faria tanto sucesso. Ela é a princesa que dormiu até a sua chegada e ele é o príncipe que vasculhou outros reinos antes de chegar. ele é o príncipe que conheceu outros reinos antes de chegar. Ela é a princesa que o esperava encantada em seu sonho e que acorda sob o seu beijo porque ele oferece para ela a maçã. Está claro? É muito interessante que uma literatura como 50 tons de cinza tenha força em pleno século XXI com tantas mudanças comportamentais, mas a reboque de uma sombra ou de uma luz que você que escolha trazida pelo romantismo do século XIX. Dentro da poesia há três fases. A primeira fase sob a tutela de Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães o indianismo. Eu citaria Caetano Veloso índio na voz impecável de Minto Nascimento no álbum Abarca. Um índio descerá de uma estrela colorida, distante. Ah, não, eu errei, não está na voz de Minto Nascimento nesse álbum. De uma estrela que virá de uma velocidade instanteante, impávido que nem Mahamed Ali virá que eu vi. tranquilo e infalível como Bruce Lee virá que eu vi. O índio herói. A segunda fase vem Junqueira Freire, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, a gente chama de Mal do Século. Aí é tristeza, angústia, depressão, Enem, você sabe quem, né? É tudo de ruim, tudo de ruim. A terceira fase é Castro Alves. Castro Alves. E aí a gente tem uma poesia de caráter social, política, abolicionista, cantado no álbum Livro de Caetano Veloso, é em Navio Negreiro que lerão os seguintes versos. Senhor Deus dos desgraçados, dizem-me vós, Senhor Deus, se a loucura ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apaga, pois ponde de tuas vagas do teu manto esse borrão? Astros, ventos, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Castro Alves prefere que os negros, os pretos que serão escravizados morram no oceano a serem escravizados. É muito amor. Então, o nosso romantismo tem características gerais, citamos aqui a idealização da mulher amada, citamos aqui a religiosidade, citamos aqui a liberdade de escrita, citamos aqui o nacionalismo, nacionalismo fano, vai se apresentar na forma da prosa de José de Alencar, na forma da poesia de Gonçalves Dias na primeira fase, de Casimiro na segunda fase, de Castro Alves na terceira fase. agora chegamos, enfim, à segunda metade do século XIX. E você já conhece melhor do que eu o que acontece na segunda metade do século XIX. Na segunda metade do século XIX. agora, então, é fácil. De contexto internacional, você conhece melhor do que eu. Segunda metade do século XIX, as ideias do socialismo marxista, de Marx e Engels, ganham força, as ideias do criacionismo do Darwin ganham força, desculpe, do evolucionismo do Darwin ganham força, aparece a corrida imperialista, aparece a segunda fase da revolução industrial. Eu quero que você entenda que há uma espécie de decepção. O projeto iluminista do século XVIII não era esse. O projeto iluminista do século XVIII era o intenso progresso do homem, a continuada evolução do homem até atingir patamares mais elevados. Eu não falei lá atrás, mas valeria mencionar o romantismo é um filho alemão. O romantismo de Goethe, o romantismo de Schelling é o romantismo alemão. Iluminismo é coisa de francês. O iluminismo está para a França como o romantismo está para a Alemanha. ali, inclusive, nasce o conceito de inconsciente que mais tarde será retomado por Nietzsche e Freud. Mas isso fica para um próximo encontro para que não fique muito difícil. Acontece que na segunda metade do século XIX há uma grande decepção. A gente preparou o mundo para o crescimento e estamos caminhando para a Primeira Guerra Mundial? A gente caminhou o mundo para o crescimento e burguesia e proletariado estão se degladiando. A gente caminhou o mundo para o crescimento e descobrimos que somos mais uma espécie. Como assim somos mais um primata? Como assim chimpanzés, orangotangos, gibão, chimpanzé, orangotangos, gibão e o homem têm o mesmo ancestral. É doloroso demais ouvir isso. Eu não sei você, mas eu olho para um chimpanzé agindo igualzinho um ser humano e penso, danado! Não é possível que só 2% de cromossomos faça tanta diferença. E quando eu olho para algumas pessoas eu penso, faz, esse tem 2% a menos. Nossa! A segunda metade do século XIX é de uma dor estupenda. Não bastasse, é o período que o Brasil sai do período regencial e entra no segundo reinado. Partido Liberal, Partido Conservador, Delmiro Gouveia, Barão de Mauá, eleições do cacete, parlamentarismo mais avessas e muita dor espalhada, como sempre. E aí tem gente que não suporta e se isola da realidade. Esses são os parnasianos que escrevem exclusivamente poesia, mas uma poesia distante da realidade, uma poesia avessa à realidade, uma poesia que na contramão do cotidiano, na contramão daquilo que se vê. Ferreira Goulart diz, a minha poesia, dizia, a minha poesia nasce no calçadão de Copa, Copacabana. Olavo Bilac, não confunda o Olavo, pelo amor de Deus, não ouse confundir os Olavos. Olavo Bilac, Bilac, inclusive, o primeiro a ter um acidente de carro no Rio de Janeiro. Olavo Bilac vai dizer em seus versos, Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditinho escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e sofre e lima e sua. Olha como Olavo Bilac entende a rua como estéreo, como sem vida. Por isso, ele diz, longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditinho escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e sofre e lima e sua. porque para um poeta parnasiano o que importa é a estrutura, para o poeta parnasiano o que importa é o continente, para ele o que importa é o rigor da forma, para ele o que importa é as relações que se possa fazer com as mitologias, para ele o que importa é que a palavra esteja adequada, adequada, Bilac chega a dizer inveja o Ourives quando escrevo, o Ourives é quem trata o ouro, é quem lima, é quem cuida da peça para que a peça possa se encaixar com a imperfeição dentro da poesia, a poesia parnasiana ela é uma escultura, por isso tem aproximação com a escultura, é uma escultura, porque ela foi pensada o seu detalhe, nenhuma preocupação com os sentimentos ou pouca preocupação com os sentimentos no caso de Olavo Bilac, eu defendo que Olavo Bilac é um romântico que nasceu na data errada, mas de qualquer maneira dois grandes nomes do parnasianismo, Olavo Bilac e Francisca Júlia, características já foram dadas, objetividade, racionalismo, preocupação com a forma, sonetos, inclusive com versos alexandrinhos, uma enorme preocupação com a estrutura, a poesia, uma escultura. Junto com o parnasianismo na dimensão poética, nasce o naturalismo e o realismo na estrutura tão somente de prosa. Então, todas as vezes que falarmos de realismo e naturalismo, eu quero que você entenda que é prosa, apenas prosa. No caminho do realismo, temos Machado de Assis, no caminho do realismo, temos Emílio Zola, no caminho do naturalismo, temos Aluísio de Azevedo, temos Franz Cáfica. Franz Cáfica. O que caracteriza esses dois estilos? Um cientificismo, uma despreocupação com o final feliz. Quem já assistiu, já leu as obras dos autores, vai lembrar que o final feliz não existe, porque na vida real também não existe. Uma intensa preocupação com as descrições. com as descrições. Há alguma diferença entre o realismo e o naturalismo? Há algumas, mas uma é muito premente e vale citar. A ideia de zoomorfização. Então, no naturalismo, você vai ter muito clara a ideia de zoomorfização. É o homem transformado em animal. Na metamorfose de cáfica a barata, que não é uma barata. No cortiço de Aloísio de Azevedo, você vai lembrar que Pombinha, e Pombinha já é zoomorfização, vai lembrar que Pombinha penteava as suas crinas. Penteava as suas crinas. Então, há sempre uma tentativa de aproximação desse homem com o animal darwinista. desse homem com o animal, essa sequência que teria trazido o homem à condição de homem após processos evolutivos. É nesse cenário, ainda no século XIX, que aparece ninguém menos que o doutor signo em Freud. Em 1899, mas lançado em 1900, o livro A Interpretação dos Sonhos. E, pela primeira vez na história, pelo menos de uma maneira metódica, alguém diz que os sonhos têm uma relevância e que precisa, portanto, ser interpretado. É nesse momento que nasce uma arte que ganha dimensão literária chamada simbolismo. Por isso o simbolismo é tão preocupado com os símbolos, com os sonhos. Por isso há tanta preocupação com a cadência das palavras, com a musicalidade. Por isso Cruz e Souza, é de Cruz e Souza os versos vozes veladas, veludosas, vozes. As aliterações acontecem muito no simbolismo. Porque há uma preocupação, uma preocupação com uma aproximação com a música, com uma identificação de fato com quem você é, porque preste atenção nessa frase. Para o simbolista, o corpo é cárcere da alma. Impede que o homem tenha acesso ao inconsciente freudiano. Por isso Alfonso de Guimarães escreve Esmalha. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Aí o poema segue e eu não vou aborrecer você. O fato é que Esmalha pula para tentar pegar a lua. e Alfonso de Guimarães conclui, as asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu para o céu, seu corpo desceu para o mar. Então, quando o corpo, quando a alma se liberta do corpo, enfim, ela tem acesso ao que de fato deseja, que é o que acontece quando você sonha na perspectiva freudiana. Quem quiser saber mais sobre o inconsciente freudiano, vá nas nossas aulas. Tem uma lá especialmente sobre o freudiano. Está claro? então, até aqui falamos do barroco, do arcadismo, do romantismo, do parnasianismo, do realismo, do naturalismo, do simbolismo. E agora a gente entra numa transição que se convencionou chamar de pré-modernismo, que não é um estilo literário, é uma transição. Na prosa, eu vou citar ninguém menos que Monteiro Lobato, aquele que, de forma lúdica, ao criar o sítio do pica-pau amarelo, tenta deixar claro para nós a mitologia nacional. Mitologia nacional é o que a gente chama de folclore, mitologia grega para os gregos, folclore, mitologia romana para os romanos, folclore, mitologia brasileira para os brasileiros, folclore. Então, entre os personagens da mitologia brasileira, entre os personagens do nosso folclore, há o saci. E eu adoro a ideia do saci. Você já foi visitado pelo saci, é que você está esquecido. Lembra aquele dia que você foi ao banheiro e quando você voltou, o controle remoto não estava mais lá? Você lembra desse dia? Você foi ao banheiro e quando você voltou, o controle remoto já não estava. Foi o saci que pegou. aí você vai dizer isso aí é brincadeira, isso aí é bobagem, saci, não vem com esse papo não. Ah não? Tá bom. Então, por que que toda casa some um pé de meia? Não some os dois, some um pé de meia. Quanto é essa? Explica essa aí. Ela acredita em saci. Tá bom, mas por que que some um pé de meia, não some os dois? Saci é danado. Em terra de saci, todo gol é de voleio, né? Em terra de saci não tem patinete. Em terra de saci não tem patinete. Você entendeu? Foi? E na poesia, eu vou citar ninguém menos que Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos entra numa crise existencial pesadíssima. Quem sou eu? Pra que sirvo no mundo? E ao sair dela produz uma obra chamada Eu. Eu. Nessa obra, você tem a oportunidade de ler versos íntimos. Para tudo o que está fazendo e foca no gritão. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Quimera é um sonho. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi sua companheira inseparável. Acostuma-te a lama que te espera porque o homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro e a mão que afaga é a mesma que apedreja. E se alguém causa ainda pena a sua chaga, apedreja essa mão viu que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Passado o pré-modernismo, uma espécie de transição, a gente entra no modernismo. A entrada do modernismo é triunfal porque ela acontece com a Semana de Arte Moderna que acontece nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. 1922. O Brasil entende que ele precisa participar do que está acontecendo de mais novo lá fora. E aí nasce o manifesto para que o Brasil possa produzir algo profundamente nacional a partir do que vem de lá. Por isso é um manifesto antropofágico. O Brasil vai consumir o que vem de fora para produzir algo que é seu. Vai consumir o que vem de fora para produzir algo que é seu. Porque as tribos antropofágicas não só se alimentam das partes do outro, mas das suas virtudes. Então a ideia é se alimentar de alguém corajoso para ganhar coragem, se alimentar de alguém inteligente para ganhar inteligência, se alimentar de alguém belo para ganhar beleza. Então o rito antropofágico, assim como o manifesto, é uma tentativa de pegar o que há lá fora de melhor para produzir algo nacional. E faremos isso em muitas pontas, na música com Vila Louvos, na escultura com Vitor Brecheret, na pintura com Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, na poesia com Oswald de Mário de Andrade, e assim por diante, a gente vai construir um Brasil que não tenha religiosidade barroca, que não tenha a preocupação com a forma árcade, que é nacionalista, mas não é ufana como os românticos, que não é distante da realidade como os parnasianos, que não precisa do descritivismo chatíssimo dos realistas e naturalistas, que não precisa das viagens escandalosas e simbolistas, mas que seja uma arte que se aproxime do povo. Por isso, Oswald de Andrade diz, como dizer melhor se meu povo diz melhor? Como dizer ninho se meu povo diz ninho? Por isso, Oswald de Andrade diz, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido, fazendo referência a Machado. Dê-me a gramática, diz a gramática do professor, do aluno, do mulato sabido, mas o bom brasileiro, brasileiro de verdade diz todos os dias, deixa disso, camarada, e me dá um cigarro aí. É uma tentativa de aproximação da arte, aquilo que falamos inicialmente, que a arte não pode ser feita distante do povo, a arte precisa ser para o povo. Essa primeira fase iconoclasta, essa primeira fase de quebrar tudo, essa primeira fase de ruptura, essa primeira fase de detonação de tudo, vai de 22 a 30. A partir daí, entramos na segunda fase de reconstrução. Essa segunda fase tem uma dimensão poética, com Drummond, Vinícius, Cecília Meirelles e Murilo Mendes, e tem uma dimensão de prosa regionalista, com Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Reino. José Lins do Reino, Fogo Morto, Seu Nula. Seu Nula. Aqui, a gente tem uma ideia de reconstrução. Então, nasce a poesia que vai falar da saudade, da tristeza, da alegria. Carlos Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Amar o perdido deixa confundido esse coração, nada pode o ouvido contra o sem sentido, o apelo do não, as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas fundas muito mais que lindas, essas ficarão. Cecília Meirelles, eu canto porque o instante existe, minha alma está completa, não sou alegre, não sou triste, sou poeta, irmã das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, vago à rua, noite, dia, ao vento. Vinícius, eu vou num conhecido para você vir comigo. De tudo ao meu amor serei atento antes. Lembre-se que de tudo ao meu amor serei atento antes. O antes faz parte do primeiro verso, mas ele joga para o segundo, para o verso continuar sendo decassílabo. Esse movimento em francês a gente chama de enjambemant, porque o antes deveria vir aqui em cima, mas ele joga aqui embaixo para não quebrar a métrica. De tudo ao meu amor serei atento antes, vírgula, e contá-o zelo e sempre tanto que mesmo em face de maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento em seu louvor e de espalhar meu canto, rir meu riso, derramar meu pranto, em seu pesar ou seu contentamento e assim quando mais tarde me procure quem sabe a morte que é a angústia de quem vive, quem sabe é a solidão que é o fim de quem ama. Pausa. Zélia Duncan, ao traduzir Cathedral, que para mim ficou muito mais linda na voz de Renato Russo no álbum Stonewall, diz solidão te encontra enfim. Fecha parênteses. Solidão que é o fim de quem ama eu possa me dizer do amor que tive e se não for imortal posto que é chama que seja infinito enquanto duro. Na prova regionalista nasce Tieta, imortalizado. Você tem que ouvir livro de Caetano. Eta, 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 é a luz, é o sol, é a luz de Tieta, Eta, Eta, Livro. Nasce O 15 de Raquel de Queiroz, nasce Memórias do Cárcere, nasce Vidas Secas com a Cachorra Baleia de Graciliano, nasce Zé Lins do Rego, já falei, nasce Fogo Morto, já falei de Zé Lins do Rego. Terceira fase, pós-45, pós-segunda guerra mundial, existencialismo Simone Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Mirlot Ponty, Albert Camus, citado hoje no livro do professor Vitor Quintan, Albert Camus, existencialistas, a ideia de que a existência precede a essência, profundamente influenciada por Catherine Mansfield, Catherine Mansfield, Clarice Lispector, nós, é espetacular, é espetacular, influenciadíssima por Catherine Mansfield, quem tiver a oportunidade de ler as duas é de um encantamento esplendoroso, mas eu sugiro que as leia pós-quarentena, porque para ler Catherine Mansfield e para ler Clarice Lispector é preciso um bocado de sanidade mental. As duas não terminaram muito bem, não terminaram muito bem. Daí por diante a coisa se dilui, mas para fechar o nosso encontro, dado o avançado da hora e o seu estômago que começa a anunciar a necessidade de ser abastecido, tropicália. A tropicália, citando Hélio Oiticica, que você pode entendê-lo na perspectiva da psicanálise, a partir de uma autora esplendorosa que me é próxima, que atende pela alcunha de Tânia Rivera, Tânia Rivera, Hélio Oiticica vai tratar o tropicalismo como uma arte mundial, que é. Que é. Na dimensão da música, ganha força com Tom Zé, hoje Mutante, mas inegavelmente com a dupla Caetano Veloso e Gilberto Gil. Pela primeira vez na história, vamos colocar no mesmo palco guitarra elétrica e triângulo. Atabaque e piano. É uma mistura sensacional. E aí, em caráter cíclico, como os sermões de Padre Antônio Vieira, eu remeto você ao início de tudo. Quando a arte chega para causar estranhamento e, ao causar estranhamento, promove a reflexão. Quando, em plena ditadura militar, tropicália, a tropicália diz que você tem que aprender sobre a piscina, a margarina, a carolina, é é diferente demais. Citando Tom Zé, Geraldo Vandré dava bola para os militares. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A tropicália, não. e essa estrutura tão diferente é que trazia reflexões de peso. Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina. Você precisa saber de mim, baby. É isso. é um pouco da produção da arte do nosso país. De barroco à tropicália, um país com uma produção artística invejável, de uma beleza estonteante a nosso serviço, a nosso dispor, porque quase tudo hoje graças à revolução tecnológica, de graça, ao alcance do seu clique. Aprecie sem moderação, porque de barroco à tropicália, um país que merece ser lido e relido, porque se encanta o mundo, deveríamos encantar, mate. Tá de boa? senhores e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês. Desejo-lhes sucesso, vida longa, e até que eu os veja novamente, que Deus leve vocês na palma de sua mão. Beijo no coração. favorito. Tchau.